Em Nossa Senhora, na Senhora da Guia, nós temos Mãe, para todas as noites escuras da nossa existência. As celebrações em honra de Nossa Senhora da Guia terminaram na Feijão de São João, no Conselho da Galheta, na Ilha de São Jorge, com a habitual despedida da imagem. Nesta noite, o Padre Dinis Silveira referiu, na sua reflexão, que Nossa Senhora ilumina as noites escuras. Mais uma vez, esta festividade é uma oportunidade de encontros e reencontros, de regressos e partidas na Ilha do Dragão. Quando Nosso Senhor criou este mundo belo no qual nós vivemos, deu o sol para o dia e deu a lua para a noite. E hoje estamos aqui numa bonita noite de lua, quase cheia, e a terminar estas nossas festas em honra de Nossa Senhora da Guia. Maria, segundo o livro do Apocalipse, é aquela que tem a lua debaixo de seus pés. É aquela que o Senhor nos concedeu para que iluminasse as nossas noites. Ao terminarmos estas nossas festas, que são sempre um momento de encontro, um momento de fraternidade, um momento de alegria, um momento de nós revermos caras. E algumas só as revemos ano a ano e também nestas festas que estamos aqui a terminar. Mas nós não chegamos até aqui sem a ajuda dos outros, sem a graça de Deus, sem a proteção de Nossa Senhora. Por isso, ao terminarmos estas festas, em honra de Nossa Senhora, é tão belo estarmos aqui, partilharmos estes momentos, crescermos, crescermos como comunidade, crescermos como irmãos, mas sobretudo neste dia, crescermos como filhos desta Mãe Terníssima. E na escuridão, quanto não vale a beleza da lua? Na escuridão da noite, quanto não vale contemplar a luz da lua espelhada no mar? Na escuridão da noite, quanto não vale a guia segura de uma luz que nos aponta o caminho? Nas nossas vidas, necessitamos todos, certamente, desta guia segura, desta luz que vai adiante, desta mulher forte. Exemplo para nós, alguém que nós podemos invocar, alguém que nos ajuda, de todas as maneiras, nos caminhos da nossa vida. E na nossa vida, não tínhamos qualquer ilusão, todos nós passamos por noites escuras. Nesta noite, para além da reflexão, houve a oportunidade para agradecimentos e pedidos à Nossa Senhora da Guia. Todos aqueles e aquelas que se empenham na realização das nossas festas. Isto dá muito trabalho para aqueles que estão adiante, para aqueles que se dão a dedicação de todos. Seja na parte ali da igreja, onde celebramos a nossa fé, seja aqui onde celebramos a vida e a fraternidade, o convívio, a alegria. Tudo isto não se faz sem muito trabalho e sem querer dizer nomes. Fica no coração desta mãe os nomes daqueles e aquelas que se entregam sempre, de forma gratuita, abenegada e generosa, para que nós possamos estar aqui, para que nós praticamente semana a semana, porque assim é no topo, quase semana a semana, podermos festejar, podermos estarmos juntos. A terceira palavra é de pedido. Gostava que este momento também fosse um momento de interioridade, que todos nós fizéssemos uma pequena oração. Toda a gente sabe rezar. Toda a gente sabe rezar. Rezar não é dizer muitas palavras. Rezar é amar muito. Todo o coração é capaz de amar. Por isso, ao final destas nossas festas, gostava que puséssemos no coração desta mãe, para que ela fosse luz e guia de tudo na nossa vida. Que todos fizessem uma pequena oração. Colocar nas mãos de Nossa Senhora a nossa vida, a nossa saúde ou porventura a nossa doença. Colocar nas mãos de Nossa Senhora as nossas crianças, os jovens, aqueles que partem este ano pela primeira vez para as faculdades e universidades, por aqueles que aqui ficam, pelos seus professores, as nossas famílias, aquelas que passam maiores dificuldades, os pais, as mães, os filhos. Os idosos, os doentes, os acamados. Aqueles que passam por maiores dificuldades, os que não têm trabalho. Os que perderam a alegria, os que perderam a esperança de lutar. Os nossos defuntos. Aqueles que estavam aqui há um ano e que hoje já estão no céu com a Nossa Senhora, os anjos e os santos. Gostava que todos e porque cada um certamente traz no seu coração esta ou aquela pessoa, esta ou aquela situação para pôr no regaço de Nossa Senhora. Como fazemos sempre, façamos silêncio agora. Cada um, no íntimo do seu coração, faça a sua oração de pedir. Peça. Peça. Nossa Senhora é Mãe. E se não for contrário à nossa felicidade e à nossa santificação, Maria concedê-lo-á, certamente. Portanto, agora, cada um, guardando o mais profundo silêncio desta noite bela, em que a luz da lua, sinal de Nossa Senhora, nos bafeja com esta beleza, façamos agora cada um a sua oração. A despedida da imagem de Nossa Senhora da Guia, na Feijã de São João. A despedida da imagem de Nossa Senhora da Guia, na Feijã de São João.